O que é que é o motor de caminhão? Não é esse, mano? É perto de casa Quase o motor de caminhão Vamos olhar para o lado da Seu via O que é? Aqui ou não? Ali, né? Vai, tá vendo o que eu sei? Não, pode ir Pode ir? Vai, menina Vamos entrar aqui agora Pra pegar o seu via aqui na Serra das Areias Colocar um cantinho pra ir lá Parece que vamos morar aqui, ó Um quilo menos pra gente, vai Ah, não pegou... Mas Daniel pegou tudo, não Você não sabe tirar foto? Eu esqueci de pegar, eu tirei e empolguei vocês, ó É, sai aqui, sai aqui Ficou dormindo essa também Vamos pra casa Seu via aqui da Serra das Areias Vamos fazer um vídeo, né? Sempre que a gente faz um vídeo aqui chegando na Serra Cara, rapaz, vamos lá Vamos lá Não tava em la cabeça Vamos chegar no seu, brilho Vai, 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 vai Vamos lá em cima da minha cabeça Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai, vai Será que eu sei o Caminda? Será que eu sei o Caminda? Sei né? Agora tem nego que sabe não Até mais Mas já nos mexa embora Não podemos ir Não podemos ir Agora temos uma pia Para pegar mesmo Não temos um jogafinho não Dá uma fã Mas eu por que? Não sei fazer aqui não Agora, então, vamos fazer igual aqui É, tá menino, isso aqui tem força Ah, nem dava pra ser desviado Não dava não, olha agora Olha que eu vou agora aí Mas apaga só depois de um momento Não vale Não tem fã de correr não, olha Oi mãe Sucesso novo da Viral Comissão Gravando tudo ali de CD's, Júnior e CD's, vai Não tem fã de ir não Tem aviões aí na Cajú Vai na Zip, vai ter que Atrasar, entalar essas coisas aqui Que é a estradinha, mas dá pra ir devagar Deu raspadinha ali porque tinha uma cova ali Não tem como sair do lado ou pular Se é a pena do jeito Depois eu vim ali e nem voltinha Não, é passado o ano É passado o ano Eu tava nas costas Sim, ela levou Real Eu imagino o buraco que tem aqui na frente Nós falamos onde ela me chamou Nossa Senhora Chama ela de amor Chama ela de amor É como ela que eu vou Uhuu Aqui é a parte boa né? A parte ruim vai na frente Vai! Vai! Viu, riu, riu... Vamos. Vamos. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí